Música Pessoal, chegamos então aqui na reta final, hoje entregamos este apartamento no Yacht House E pra nós é uma grande conquista estar presente não só em um projeto, nós temos outros projetos aqui também nesse edifício que ele é um dos maiores da América Latina, 81 andares, são duas torres, é um edifício muito conhecido Tenho certeza que vocês já escutaram falar também, quem vai morar aqui, vamos ver quem lembra, Neymar Júnior, entre outros famosos E hoje nós queremos mostrar um pouco de cada detalhe dessa finalização, estou aqui agora na área integrada E aqui nós fizemos várias intervenções civis que trouxeram ainda mais amplitude e dinamismo pra esse espaço E a partir de hoje vocês também vão poder ter a oportunidade de ver essa finalização em vários episódios Vão ser aproximadamente 5 a 6 vídeos, eu quero vocês aqui ligadinhos comigo Hoje estamos aqui no andar 65, a vista é incrível, são 280 metros privativos E pra iniciar aqui então, situando vocês, eu quero falar sobre o nosso hall Ele foi pensado em criar um ambiente bem impactante Então nós utilizamos um tapete com formas geométricas como vocês vão visualizar Criamos uma situação de um espelho em todo o seu fundo, enfim, de ampliar ainda mais esse espaço Ao chegar as pessoas já vão conseguir observar muitos detalhes Isso é só um tira gosto do que eles vão conseguir ver aqui dentro Ao entrar no apartamento a gente logo se depara com uma grande sala, com uma TV bem imensa O projeto no todo é disposto por cores claras Então nós temos todo o ambiente em laca, muito uso do amadeirado e muita iluminação Ainda nesse painel nós criamos prateleiras, onde os clientes podem deixar vários objetos A gente trouxe também à frente todo um painel, nós não temos uma base Como de costume, a gente trouxe o painel todo pra frente a fim de alinhar com a nossa direita Onde nós temos nichos e todos os equipamentos vão ficar escondidos na sua porta Ainda nesse espaço, um sofá muito confortável, onde nós temos assento pra ambos os lados Então ele cria uma espécie de dois momentos e dois estares E claro, com um sofá super confortável, além de assistir grandes séries, muitos filmes A vista é a grande obra de arte, onde os clientes vão poder aí permanecer muito tempo contemplando Não poderia deixar de falar, é claro, da peça do Sérgio Rodrigues Amole Que ela é uma peça de design e com grande destaque nesse nosso espaço integrado Vou chamar agora as nossas arquitetas que fizeram parte desse projeto também Renata e Daniela, pra mostrar um pouquinho mais de cada detalhe Um dos desejos dos nossos clientes pra esse projeto É que eles tivessem uma área de confraternização bem espaçosa e equipada Então a gente criou um bar com adegas, cervejeiras, expositores pra vinhos E também uma bancada bem ampla de apoio Todas as tonalidades do nosso projeto, elas se complementam Então todo o nosso apoio do bar, a gente tem detalhes em couro Que também remetem à poltrona mole que a gente tem ao nosso lado, na sala de estar E também se complementa com a sala de jantar Através das tonalidades na decoração Que eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho Ao se estender pra nossa mesa de jantar A gente percebe que todas as paredes, elas estão recobertas com lâminas Então a gente tem portas camufladas, tanto de acesso à área íntima quanto do lavabo E tudo isso traz uma continuidade, uma conexão com todo o nosso ambiente Pessoal, vocês viram a quantidade de detalhes presentes no nosso projeto E tudo isso só foi possível devido à intervenção civil que a gente fez no apartamento A gente conseguiu deixar todo ele bem amplo De todos os lados e a gente consegue ter uma vista maravilhosa Inclusive aqui da cozinha Aqui na nossa cozinha a gente tem vários pontos fortes Um deles é o Corian, a bancada em Corian Que a gente costuma utilizar bastante nos nossos projetos Também a gente utilizou a geladeira embutida Então o visual fica bem clean, fica bem bonito E os armários superiores que são de difícil acesso A gente utilizou as portinhas automatizadas Então fica super simples de acessar Espero que vocês tenham gostado dessa finalização Não se esqueçam, nós vamos ter outros vídeos mostrando um pouquinho mais Também nas nossas redes sociais, no Instagram A gente vai mostrar mais alguns takes E tudo isso só tornou possível Porque os clientes confiaram muito no nosso trabalho Então aqui nesse apartamento aqui no Iate Nós tivemos carta branca, né meninas? Conseguimos, além do projeto, criar um projeto extraordinário Conseguimos executar do início ao final Então tudo isso que vocês viram aqui Foi escolhido a dedo por mim, pela minha equipe Pela Renata, pela Dani, por todos os outros ali Afim de criar, chegar nesse lindo resultado Eu sei que vocês estavam com saudade da gente aqui no YouTube Então gente, vamos lá, nos ajudem Curta, compartilhe Mande esse vídeo aí pros seus amigos E aguarde que em breve vamos ter mais vídeos